Não sei se começou, ok. Vou apresentar minha tela. Permitir aqui. Tranquilo, então gente, vamos começar então nossa aula. Eu já postei o material para vocês no Ava. E antes da gente continuar a nossa cinética química, eu preparei esse material aqui para vocês, que foi uma breve revisão sobre EDO. O que seria EDO? Equação Diferencial Ordinária. Todos aqui chegaram a ver EDOs ou via Cálculo Diferencial Integral ou via Aplicação. Comigo sim, né? Na própria Físico-Química 2, na equação logarítmica de Clausius Clapeyron, a gente acaba caindo em equações diferenciais ordinárias. E na própria Físico-Química 2, onde é abordado, né, melhor aplicado o conceito de equação diferencial ordinária. Não só a equação diferencial ordinária, como uma das formas de resolução dela, que é através da separação de variáveis, né, é na própria cinética química, onde a gente mais vai ver aplicações. E aí, como a gente vai utilizar bastante equação diferencial ordinária em Físico-Química, em cinética química, Eu peguei essa definição aqui desse curso introdutório, né, cujo autor é o Rodney Carlos Bassanese, em que ele define o que vem a ser uma equação diferencial ordinária. Uma equação diferencial é dita ordinária se a função incógnita depender apenas de uma variável. Se depender de mais de uma variável, será denominada equação diferencial parcial. Em Físico-Química 1, se aplica bastante, né, na própria equação dos gases perfeitos, ou gases ideais, derivação parcial de PV igual a NRT, né, e aí a gente chega, inclusive, a usar umas regrinhas, enfim, que o somatório das diferenciais parciais tem que ser igual a menos 1, quando em relação a uma variável somada a outra e somada a outra é igual a menos 1, fora outras regrinhas aí que ajudam a gente no desenvolvimento, tá? Então, uma equação diferencial é dita ordinária se a função incógnita depender apenas de uma variável. E aí, a gente tem, por exemplo, para a gente resolver uma equação diferencial ordinária, a gente precisa separar variáveis, tá? No caso da cinética química, tá? Eu vou começar aqui com um pequeno exemplo, né, que eu vou pegar aqui. Digamos que a nossa velocidade, ela seja dada, né, a gente já vai falar sobre isso, que a lei de uma velocidade de uma determinada reação é dada por uma constante de velocidade vezes a concentração de A. E aí eu tenho uma reação do tipo A dando B, tá? Uma reação do tipo A dando B. Se a concentração depende, se a velocidade depende só da concentração de A, a gente pode escrever esse V como sendo menos dA dt é igual a K concentração de A. Daí a gente tem que o D, concentração de A, sobre dt é igual a menos K concentração de A. Isso daqui é uma equação diferencial ordinária. Isso aqui seria uma equação diferencial ordinária? O que vocês acham? Eu acho que sim. Ela depende só de uma variável? Ah, não, desculpa, não. Não? Todo mundo concorda com o Alberto? Não é uma equação diferencial ordinária? E aí? Como que eu faria para resolver essa equação diferencial? Eu poderia integrar desse lado e desse lado? Poderia fazer essa integração? O que vocês acham? A gente teria que fazer o que antes de integrar? Separar o que, Esther? Separar as variáveis, né? Então, eu teria que escrevê-la dessa forma. Da sobre A é igual a menos K dt. Agora sim, eu poderia integrar desse lado e integrar desse lado. Esse lado depende só de uma variável. Assim como esse lado vai depender apenas de uma variável. Então, ela é sim uma equação diferencial ordinária. Através do método de separação de variáveis, que é esse método simples, a gente nota que ela é sim uma EDO, que é o tipo de equação usado em cinética química. Fora isso, para se resolver uma EDO, a gente precisa, né? É necessário que a gente tenha as condições iniciais, tá? São chamadas as condições iniciais ou condição de contorno. O que são condições iniciais? São dados, né? Dados experimentais ou um dado inicial, né? Por exemplo, a concentração inicial no tempo zero, eu tenho acesso. Se eu não tiver acesso a concentração inicial no tempo igual a zero, zero segundo, zero hora, né? Aqui independe da unidade, né? Vamos botar zero segundos. Isso aqui seria uma condição de contorno ou condição inicial para que eu começasse a resolver essa minha equação diferencial após a integração. Sem a condição de contorno ou sem condição inicial, que é a mesma coisa, a gente não vai conseguir resolver uma equação diferencial. Então, nada mais justo do que a gente começar com dois exemplos, tá? E aí eu comecei aqui. Exemplos de aplicação de equação diferencial ordinária. Eu tenho dois problemas bem comuns, né? A gente tem problemas de engenharia, né? Um tanque contém cinco galões de água pura no instante T igual a zero. Quer dizer, um tanque contém cinquenta galões de água pura. No instante T igual a zero, uma salmoura contendo duas libras de sal por galão flui para o interior do tanque numa taxa de três galões por minuto. A nova mistura é mantida uniforme por um processo mecânico externo qualquer. E flui, escrevi errado aí, deve ter se copiado rápido, para o extremo do tanque na mesma taxa que entra. Que quantidade de sal teremos no tanque ao final de T segundos? Qual será a quantidade de sal para um T muito grande? Como é que vocês resolveriam esse problema? Como é que vocês resolveriam esse problema daí? E aí? É um típico problema de cálculo, né? Não sei se é cálculo 1 ou cálculo 2, mas como é que vocês resolveriam esse tipo de problema daí? E aí? E aí, gente? Não estamos nem em cinética, questãozinha de cálculo. E aí, Alberto? Tô lendo aqui, peraí. A Jéssica está falando, eu sei um total zero de cálculo. Não entendi, Jéssica. O que é total zero de cálculo de... desculpa? Oi, Ian, para com isso. Vocês passaram porque vocês conseguiram atingir, né? Estudaram para passar. Claro que sabe, Jéssica. se não, não resolveria problemas de fisico-química, né? Bem, o que vocês pegariam como condições iniciais para começar a colocar como dados para a resolução desse problema? deixa eu abrir aqui o meu... volume inicial... Bem, talvez o volume inicial seja importante para a gente calcular as taxas, mas não necessariamente o volume inicial, né? Mas é um tipo de problema relativamente simples de cálculo, né? Deixa eu botar isso aqui para o outro lado. e aí a gente vai começar a escrever para resolver esse problema aí, tá? Primeira coisa, né? Para a gente resolver esse problema... Agora minha caneta... Ah, voltou a funcionar. é que eu começaria aqui escrevendo, né? Solução. Eu teria aqui o que entra... O que que entra no galão? A gente tem duas libras por galão vezes três galões por minuto. São dados da questão. E aí a gente corta aqui galão com galão e aí a gente vai ter uma taxa de duas libras por minuto. Né? E o que sai? O que sai aqui a gente não sabe. é uma que libras por cinquenta galões vezes três galões peraí, deixa eu limpar aqui que eu escrevi errado. Três galões por minuto aí corta galão com galão a gente vai ter uma quantidade de três vamos deixar em fração que libras por cinquenta minutos. Para não aparecer número com vírgula vamos deixar assim. E aí a gente tem o que? que o nosso DQ né? A variação de Q com o tempo DQ com BT vai ser dado pelo quê? Vai ser dado por seis né? O que entra menos o que sai seis se a gente tirar o MMC né? Menos três Q na realidade aqui eu errei ó seis a gente pode deixar indicado dois vezes três seis libras por minuto então o que entra menos o que sai é seis menos 3Q sobre cinquenta né? Deixa eu melhorar isso aqui que eu rasurei seis menos três Q sobre cinquenta bem aqui a gente escreveu uma equação diferencial né? Uma equação diferencial ordinária se a gente agora tirar o MMC como eu falei anteriormente né? A gente vai ter o que? Que DQ sobre DT vai ser igual a trezentos menos menos 3Q sobre cinquenta deixa eu descer um pouquinho aqui colocando em evidência a gente vai ter que o DQ sobre DT vai ser igual a três vezes cem menos Q sobre cinquenta até aí tranquilo né? E aí agora o que que eu preciso para resolver essa equação daqui? Da mesma forma que aquela equação da cinética eu preciso separar as variáveis então eu vou botar aqui que DQ sobre cem menos Q é igual a três cinquenta avos DT né? E aqui a gente tem a nossa equação com as variáveis separadas aí eu posso integrar dos dois lados né? E aí integrando dos dois lados a gente vai ter o que? a gente vai ter que menos LN de cem menos Q é igual três cinquenta avos de T mais C Né? Menos LN de cem menos Q é igual três cinquenta avos de T mais uma constante e aí a gente tirando o sinal desse lado aqui a gente tem que o nosso LN de cem menos Q vai ser dado por menos três cinquenta avos de T vamos deixar o mais C é uma constante mesmo né? Não vai alterar esse sinal daí tá? Então a partir daí a gente aplicando a exponencial de um lado e do outro a gente vai ter o que? E o nosso cem menos Q vai ser igual A é elevado a menos três sobre cinquenta mais C correto? Então a gente chegou nessa equaçãozinha daqui professor Oi eu tô com uma dúvida no seu cálculo que sai mais lá em cima É aí você botou duas libras sobre cinquenta Aonde? É no sai Duas libras Não é que libras Ah que libras sobre cinquenta É que é minha letra que é que libras sobre cinquenta Ah tá agora entendi Obrigada E aqui é 3Q libras sobre cinquenta o que entra menos o que sai Tá bom? Entendi Obrigada De nada Aí chegamos nessa equação Como que a gente pode resolver essa equação daqui E aí se eu tenho cem menos que é igual a elevado a menos três sobre cinquenta Aqui tem um tzinho esqueci de botar esse t aqui é elevado a menos três t sobre cinquenta mais c Como é que eu posso sair disso? Se eu quiser escrever um q em função de t Como é que eu faria? Que um q em função de t ele é dado por cem menos e elevado a menos três t sobre cinquenta mais c E daí como é que eu saio daqui? O que que seria uma exponencial de um número mais o outro? Não seria o exponencial do produto? Eu posso escrever o seguinte por isso que a matemática para a gente é importantíssima que qt é igual a c menos z elevado a menos três t sobre cinquenta vezes z elevado a c c não é uma constante? c é uma constante se c é uma constante e elevado a c é outra constante se eu definir e elevado a c como lambda eu posso escrever que o meu qt ele vai ser dado por cem menos lambda vezes e elevado a menos três t sobre cinquenta e aí chegamos na nossa equação da variação da taxa com o tempo das taxas nesse problema e a partir daí a gente pode aplicar o que? as nossas condições de contorno se a gente for aplicar nossas condições de contorno deixa eu apagar aqui o outro lado né porque não tem como eu posso adicionar uma página aqui é não ele vai pra sei lá peraí deixa eu apagar esse pedacinho daqui tá daqui a gente vem pra cá opa meu lapisinho a gente vem pra cá aplicar nossas condições de contorno então das nossas condições de contorno a gente tem o que? que para t igual a zero o nosso q é igual a zero e aí a gente tem também que o q de zero se eu substituir o tempo igual a zero se para t igual a zero o nosso q igual a zero a gente tem que q de zero vai nos dar o que? vai nos dar o próprio zero né aplicando na nossa equação que eu vou chamar de um né aplicando isso em um a gente vai ter o que? que q zero é igual a cem menos lambda de e elevado a zero daí a gente tem o que? que o nosso lambda vai ser dado por cem né então eu posso substituir na minha equação um qt é igual a cem menos cem vezes e elevado a menos três t sobre cinquenta né e aí colocando em evidência o meu qt fica cem quer dizer é isso mesmo né o meu qt fica cem vezes um menos e elevado a menos três t sobre cinquenta então essa nossa equação diferencial que vai descrever né é que quantidade de sal teremos no tanque ao final de t segundos né ao final de t segundos responderia a nossa letra a é dado por essa equação aqui ao final de t segundos e agora se eu quiser deixa eu limpar esse lado daqui você pediu seu negócio oi foi sem querer não entendi que foi jéssica oi professor liguei o microfone sem querer desculpa não tranquilo e aí quando t é muito grande né ele quer saber qual vai ser a quantidade em libras qual será a quantidade de sal para um t muito grande em libras se a gente tem que o nosso qt é igual a 100 vezes 1 menos e elevado a menos 3t sobre 50 para eu para um t muito grande como é que eu resolvo esse tipo de problema daqui aplicando limite então se eu aplicar o limite de qt quando t tende ao infinito né a gente vai ter como resultado o que? o limite quando t tende ao infinito de 100 vezes 1 menos e elevado a menos 3 50 avos de t né bem gente quando para quando vai tender isso daqui esse termo daqui vai tender para quanto quando t for muito grande esse termo aqui vai tender para zero né e aí 1 menos zero 1 e aí a resposta do problema vai ser 100 em libras resolvemos a nossa equação diferencial tranquilo uma breve revisão de equação diferencial aplicando condição de contorno tá e aí a gente resolveu esse tipo de problema daí deixa eu ver aqui se eu beleza e o outro problema o outro problema é mais para nossa área aí a taxa na qual os núcleos radioativos se desintegram é proporcional a quantidade de tais núcleos presentes numa amostra se a metade do número original de núcleos se desintegram num período de 1500 anos que percentual do número original de núcleo permanecerá ao final de 4500 anos e aí posso deixar para vocês pensarem para a gente seguir com a nossa aula pode isso aí é aquela famosa equação do que a gente aprende no ensino médio sobre radioatividade tá desintegrado tempo de minha vida exatamente mas o interessante o Alberto é muito fácil resolver essa questão você tendo a fórmula do tempo de meia vida mas o que a gente não aprende na época do ensino médio é que a fórmula do tempo de meia vida ela advém de que? da resolução de uma equação diferencial ordinária tá então levando em conta que a gente não lembra da equação do tempo de meia vida como que a gente resolveria essa questão aplicando equações diferenciais então vocês tentem resolver tá começar resolvendo aplicando como condições iniciais o que para tempo igual a zero o nosso que é igual a que zero tá em que esse que zero é o número inicial de núcleos da amostra tá bom então essa é a dica inicial aí para para ter igual a zero o nosso que é igual a zero então vou escrever aqui a nossa dica tá a nossa dica inicial aqui para a resolução dessa questão deixa só o meu ponteirinho do mouse aparecer aqui bem a caneta não quer funcionar agora ah foi então dica né é condição inicial para d igual a zero a gente tem que o que é igual a que zero e aí que esse que zero ele é o número inicial de núcleos da amostra de núcleos radioativos presente na amostra e vou dar mais uma dica aqui que vocês vão me ajudar a montar a gente sabe o que que o nosso dq a variação de dq com dt ela é proporcional ao que variação de dq dt é proporcional ao que ao próprio que né variação de dq com dt é diretamente proporcional aqui é mais simples do que o exercício anterior se dq sobre dt é diretamente proporcional aqui a gente pode tirar essa constante essa proporcionalidade e substituir por uma por uma constante né substituir por uma constante então a gente pode escrever que dq sobre dt é igual né a menos menos k vezes q em que o nosso k é maior que zero k é maior que zero por que que eu escrevi menos kq e não kq porque aqui eu estou tendo desintegração de núcleos radioativos eles estão sendo consumidos na realidade eu poderia começar escrevendo assim ó que menos dq dt é igual a kq né daí dq sobre dt é igual menos kq tá então essa é a dica aí pra vocês começarem a resolver essa questão daí tranquilo então é uma breve revisãozinha aí sobre equações diferenciais vamos seguir agora com o nosso conteúdo aí de cinética química tá eu vou abrir aqui nossa cinética química aqui deixa eu abrir aqui com ver se vai dar certo deu certo e aqui eu posso escrever e aqui eu posso escrever nele também bem eu só não consigo ah consegui ampliar ah escrevi errado aí fisico química 3 é fisico química 2 tá então continuando a nossa aula passada gente tá eu preparei esse material escaneei disponibilizei pra vocês tem tudo aí tá a gente vai começar a discutir duas reações químicas que ocorrem a 25 graus celsius né a gente tem a decomposição do NO e NO2 mais O2 e a reação dele com oxigênio indo a 2 e NO2 a gente nota aqui que pra primeira reação isso aqui são dados experimentais né que a constante de equilíbrio pra reação 1 é 5,6 vezes 10 a 30 que eu chamei de reação reação A e a constante de equilíbrio pra reação 2 do NO indo a NO2 através da reação com A2 é 1,4 vezes 10 a 13 aí aqui é discussão A é mais favorável que B porém A é muito lenta tá é a gente aprende e a gente chegou a discutir em química orgânica e a gente chegou a discutir isso na aula passada que é a etapa determinante da velocidade de uma reação química é qual né é etapa lenta tá etapa determinante de uma reação química aí vamos lá pra definição que eu coloquei aqui pra vocês também em termos gerais o que é cinética química né é a área da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que influenciam a velocidade também procura explicar o comportamento macroscópico dos sistemas químicos em termos de modelos microscópicos com o objetivo de estabelecer o mecanismo de reações aí vem definição de estudo cinético formulação de velocidade de reação em termos é das concentrações das espécies reagentes e das constantes de velocidade é nos fornece a explicação dos valores das constantes de velocidade em termos das estruturas e dinâmica das espécies reagentes é o primeiro estudo quantitativo relacionado com velocidade de reação química foi proposto por William em 1850 tá em que a reação em estudo foi a reação de inversão da sacarose em que sacarose em presença de pH ácido né em meio ácido ela se decompõe em glicose mais frutose a técnica aplicada foi a polarimetria e qual foi a observação feita por William né que a velocidade era diretamente proporcional a concentração de sacarose tá então daí velocidade uma quantidade de açúcar invertida sobre o tempo de observação é tendo tendo x1 como quantidade de substância transformada no tempo t1 no início da observação e x2 como quantidade de substância transformada no tempo t2 a gente sabe que a velocidade média ela vai ser dada por x2 menos x1 sobre t2 menos t1 ou seja dx dt a volume constante daí a gente tem que a velocidade média é mais delta da variação de produtos sobre dt ou menos dr dt né em que um representa a formação que o que determina esse sinal daqui é a inclinação né formação de produto né aqui a gente tem uma inclinação né positiva né tangente de teta de teta eita peraí que eu não estou escrevendo com o mouse aqui deixa eu voltar a canetinha aqui em que aqui a gente tem ó inclinação positiva né maior do que zero então que caracteriza esse sinal mais aqui e aí se fosse a nossa decomposição viria mais ou menos assim né então uma inclinação negativa né tangente de teta menor do que zero o que nos dá esse sinal menos aqui de decomposição isso aí a gente falou um pouquinho na aula passada também aí vem algumas definições importantes né que é de tempo infinito o que seria tempo infinito é o tempo ao qual a reação termina necessário para a reação terminar velocidade instantânea é o limite quando dt tende a zero de dx dt tá que pode ser dado mais ou menos dx dt dependendo se a gente está tratando de concentração de produto ou reagente isso aqui a gente viu na aula passada né velocidade de reação estequiometria se eu tenho a azinho azão mais bezinho bezão dando dezinho dezão a velocidade vai ser dada por menos um sobre a d a dt d azão dt que é igual menos um sobre b dbzão dt que é igual um sobre d d d dzão dt quando eu tenho a mais dois b dando produtos né então v vai ser dado por menos d a d t que é igual menos meio de db dt fatores que influenciam a velocidade de uma reação também a gente tem é viu isso na aula passada então natureza dos reagentes né a gente nota aqui que a gente tem o sério e o cobalto tá então aqui a natureza dos reagentes enquanto a reação com o sério é rápida com cobalto ela é lenta concentração dos reagentes a gente tem aqui em fase gasosa velocidade inicial de reação para misturas e NOIH2 a 826 graus celsius né a gente tem a gente tem a reação química velocidade inicial de reação para as misturas de NOIH2 a 826 graus celsius tá porque essa reação só ocorre em altas temperaturas isso aqui são dados experimentais a gente nota aqui que a concentração inicial de NO foi no início né 0101 aí aumentou para 02 de H2 foi 0102 aí de repente diminuiu para 01 e a velocidade aqui ela dobrou nessa etapa da etapa 1 para a etapa 2 e dobrou da etapa 2 para a etapa 3 então as observações dessa reação química é o que? que V0 duplica quando H2 duplica então a gente tem que V é diretamente proporcional a concentração de H2 e outra observação que o V0 quadruplica quando NO duplica então outra observação é que V é diretamente proporcional proporcional a concentração de NO ao quadrado a gente pode dizer que V é direto é substituindo por uma constante né vai ser igual a K vezes concentração de H2 vezes concentração de NO ao quadrado e isso aí vai ser o que? a lei é que descreve a velocidade dessa reação que é obtida experimentalmente como a ordem de reação também é obtida experimentalmente e é dada pela soma dos coeficientes né 1 mais 2 no caso aqui a ordem dessa reação vai ser uma reação de ordem 3 então a gente pode dizer que essa reação é de primeira ordem em relação ao H2 e é uma reação de segunda ordem em relação ao NO e a ordem global dessa reação vai ser uma reação de terceira ordem tá bem olha que coisa bem diferente aqui se perguntassem qual é a ordem da reação H2 gasoso mais Br2 gasoso dando 2HBR é uma ordem bem estranha tá ela vai ser dada por 3 meios mais 1 tá 3 meios mais 1 então a ordem dessa reação aí ela vai ser 1 vezes 2 2 mais 3 5 meios é ordem quebrada tá então uma reação é um valor meio diferente de se obter a ordem só pode ser obtido experimentalmente e a lei que descreve a velocidade dessa reação é dada por essa equação daqui estado de divisão dos reagentes óbvio isso pra gente é mais fácil uma folha de papel pegar fogo do que um papel amassado temperatura quem descreveu pela primeira vez né a influência da temperatura sobre a velocidade das reações é o nosso famoso Arrhenius tá então aqui a gente tem a equação logarítmica de Arrhenius a gente vai falar mais adiante né que a equação de Arrhenius é descrita por K é igual a A vezes E elevado menos Ea sobre RT em que esse Ea é a nossa energia de ativação né é temperatura é o T é a temperatura e o nosso A é um fator pré-exponencial com unidade com dimensões de velocidade de reação tá então a gente vai ver também a importância de aplicar o logaritmo nisso aqui e linealizar né e aí no modelo de Arrhenius a gente tem que com o aumento da temperatura a gente tem o aumento da velocidade da reação e uma observação tem equações que não seguem o modelo de Arrhenius por exemplo é a reação do NO com O2 tá a reação do NO com O2 quando a gente aumenta a temperatura a velocidade da reação diminui tá então é um exemplo que é vai contra o modelo de Arrhenius reação catalisada não antes de catalisada né a gente tem aqui um outro exemplo NO mais O2 indo a NO3 NO3 mais NO dando a NO2 2NO indo a NO2 e NO2 mais O2 dando 2NO2 tá então é que nós temos um reações em série né a gente vai falar mais adiante outro tipo são reações catalisadas por enzima tá enzima é um catalisador é natural utilizado muito aí na bioengenharia né as enzimas elas reduzem bastante a energia de ativação reações enzimáticas é temos exemplos de reações como explosão né em uma explosão a a lei que descreve praticamente é impossível a gente criar uma lei de velocidade para uma explosão são consideradas reações com velocidade infinita e a luz né um outro fator que influencia a velocidade da reação a gente tem um exemplo da luz que ocorre na fotossíntese ou fotografia tá é alguém saberia falar sobre como que começou essa história da fotografia o início dessa discussão sobre fotografia como que começou essa história de fotografia as primeiras fotos pretas pretas e brancas eram reveladas como como é que ocorre esse esse tipo de reação catalisada por luz a história da fotografia é uma é uma história muito bonita né tem até um filme né que é o é sal da terra né não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir um fotógrafo brasileiro famoso que foi morar na França e ali ele nossa ele tem até uma frase muito bacana que diz que o fotógrafo é aquele que desenha com a luz né então é uma é uma mensagem que ele deixou né fotógrafo é aquele que desenha com a luz como que se iniciou a fotografia em física todo mundo é ouviu falar sobre câmara escura né então eu tenho aqui uma fenda uma câmara totalmente escura né pintada de preto no manual do mundo o aquele aquele rapaz esqueceu o nome dele né ele até ensina como construir uma câmara escura e revelar fotografia em casa utilizando uma caixa de sapato então aqui eu tenho um papel embebido esse papel aqui ele está embebido com nitrato de prata tá embebido com nitrato de prata aqui a gente vai ter por exemplo vamos supor que o alberto esteja aqui na frente dessa câmara escura então a luz vai entrar por aqui em dois sentidos e a imagem do alberto vai ser revelada de cabeça para baixo né mas como é que ocorre quimicamente esse processo de revelação daqui eu tenho os íons de prata em presença de luz a luz fornece energia necessária fornecem elétrons suficiente para que o ag mais né na realidade ag mais mais os elétrons fornecidos pela luz vá ag zero e aí o que a gente vai ver como resultado na nossa no nosso papel revelador são pontinhos e esses pontinhos aí vão ser nada mais nada menos do que a prata zero tá então olha que bacana reação é isso isso Gessiane Iberê o nome do criador aí do manual do mundo né então se quiserem por curiosidade assistir essa questão da máquina fotográfica caseira tá eu não sei se ele explica a química por trás disso geralmente explica né mas basicamente o que a gente tem aqui e isso aqui é a base pode falar o papel de raio-x também é nitrato de prata né eu não sei Alberto não sei se o papel de raio-x é de nitrato de prata né podem ter outras substâncias ali tá realmente eu não sei informar tá mas é muito fácil vocês pegarem uma folhinha de papel embeber com nitrato de prata detalhe isso aí tem que se tem que ser feito numa sala totalmente escura senão vocês vão acabar estragando a a fotografia de vocês qualquer um pode fazer isso em casa né e todos sabem né que antigamente quando podia se se aplicar o trote que geralmente na minha época mesmo né tinha trote que se utilizava nitrato de prata então passava na pessoa e a pessoa ficava cheia de pintinha preta né na realidade é a prata mais indo a prata zero e essa mancha permanecia mais ou menos entre uma a duas semanas né então nitrato de prata a prata mais né ela é extremamente fotossensível tá então se vocês pegarem um né um uma folha reveladora embeber com nitrato de prata deixa eu só ver aqui com não sei se o som vai sair aí pra vocês tá mas a gente pode ver aqui no manual do mundo é câmera fotográfica caseira eita escrevi errado escrevi rápido aqui né caseira câmera fotográfica não sei se é isso aí todos estão ouvindo o som do vídeo tá bem baixinho tá mas dá pra entender né é vou passar aqui bem rápido vou aí adiantando faz um furinho pinta coloca preto por dentro só adiantando aqui tchau 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 No caso, ele está utilizando já o papel fotográfico, mas a gente poderia utilizar o papel embebido com nitrato de prata. Então, aqui é o papel fotográfico, o papel fotográfico e o papel fotográfico. Obrigado. 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 Tem outros métodos mais simples só com nitrato de prata. O importante que ele falou aí é que a gente precisa cessar a reação, né? Senão realmente a foto vai ficar toda preta, né? Então é um tipo de experiência bem bacana, tá? Tem outros sites que explicam passo a passo utilizando nitrato de prata. Mas é bem bacana isso daí, tá? Aí a gente entra nos métodos cinéticos, né? Que a gente começa, por exemplo, lei da velocidade obtida experimentalmente. Menos DA, DT é igual a KA. Método diferencial baseado na lei de velocidade, usado no estudo cinético na fase inicial da reação. Método de integração. Então, análise de como a concentração varia com o tempo, utilizado no estudo cinético em qualquer tempo após o início da reação. Isso permite a substituição direta dos resultados experimentais. Aí vamos à classificação das reações químicas. De acordo com o número de fases. Então, de acordo com o número de fases, a gente pode ter reações homogêneas ou heterogêneas. Reações catalisadas e não catalisadas. E de acordo com o mecanismo de reação. Reação em cadeia, fotoquímica, térmica. De acordo com a estequiometria, a gente tem reações simples e reações paralelas. Reação simples é aquela que a gente conhece, A mais B dando C. E uma reação paralela é aquela do tipo que, simultaneamente, numa reação entre dois reagentes A e B, a gente obtém C e D. Temos as reações em série, que é o A indo a B e depois o B indo a C. Esse tipo de reação em série é o que normalmente ocorre no decaimento de um átomo radioativo. Então, por exemplo, a gente sabe que todo elemento radioativo, quando ele chegar ao final do decaimento, ele vai chegar ao final do decaimento, ele vai chegar a que elemento químico? no final do decaimento? O que vocês acham? Por exemplo, um átomo de urânio ou césio, no final do decaimento, quando ele decair totalmente ao ponto de não ser mais radioativo, ele vai chegar a que elemento? Vamos buscar aqui, né? Decaimento. Mas já vou adiantar que ele vai chegar no chumbo, né? Deixa eu ver se eu vejo alguma imagem aqui dos elementos. Aqui, ó, que bacana, um diagrama aqui. Então, eu tenho aqui, né? Não sei se todos estão enxergando. Eu queria abrir a imagem. Começo com urânio, 238. Aí foi atório, paládio, né? Aí chegou no outro isótopo do urânio. Aí depois... E aí, finalmente, é o rádio, polônio, chumbo, 214. Aí veio o bismuto. Aí polônio de novo. Um outro isótopo de chumbo. E aí foi decaindo, decaindo, até chegar no isótopo estável do chumbo, que é o chumbo 206. Então, no final do decaimento de qualquer átomo radioativo, até a estabilidade, ele vai chegar ao chumbo, tá? O elemento mais estável no final do decaimento radioativo. Então, esse é o exemplo aqui de decaimento radioativo. Reações em série. Reações reversíveis, vocês já estudaram também, tá? Que A mais C é igual a B mais D, dependendo ou aplicação da temperatura, ou outra, né? Aumentando concentração dos produtos, enfim, ela ou tende para a direita, ou tende para a esquerda. E, finalmente, aonde eu queria chegar, de acordo com a ordem, tá? De acordo com a ordem, uma reação química, ela pode ser classificada como reação de ordem zero, de primeira, segunda, terceira, quarta ordem, pseudo-primeira ordem, e por aí vai, tá? Então, a gente vai começar a discutir, a falar sobre reação de primeira ordem e o tempo de meia-vida que ocorre numa reação de primeira ordem, além do quê? Além do tratamento gráfico para se obter propriedades importantes, para se extrair informações importantes desse tipo de gráfico, tá? Então, numa reação de primeira ordem, está tudo aqui, né? Mas a gente vai... A gente pode desenvolver passo a passo para ficar mais claro, tá? Numa reação de primeira ordem, A gente vai começar com o seguinte, tá? A gente vai começar aqui com o seguinte, e se eu tenho A, como ele botou ali, mais B, dando C, ou A mais C dando B, né? Tanto faz. E se experimentalmente, experimentalmente, a gente descobre que essa reação depende que a velocidade da reação é diretamente proporcional somente à concentração do reagente A, tá? A gente tem que... A gente pode escrever que a nossa velocidade de reação vai ser igual a uma constante de velocidade vezes a concentração de A. E a ordem dela, tá onde? Aqui no expoente, tá? Se ela depende, ela é diretamente proporcional à concentração do reagente A, ela vai ser uma reação de primeira ordem. Como o reagente A, ele está se decompondo, no lugar de V, a gente escreve o quê? Que menos DA, DT, é igual a K vezes concentração de A. Passando esse sinal para o outro lado, a gente tem que D, concentração de A, DT, é igual a menos K, concentração de A, E aí, separando as variáveis, separando as variáveis, a gente tem que D, concentração de A, sobre DT, é igual menos K, não, desculpem, D, concentração de A, sobre A, é igual a menos K, DT. Agora, aplicando a integral, tempo igual a zero até um dado T, e concentração de A zero até A, a gente vai ter que o nosso LN de A, menos LN de A zero, vai ser igual a menos KT. Então, a gente tem que o nosso LN de A, é igual LN de A zero, menos KT. E se a gente quiser plotar isso graficamente, a gente vai ter o seguinte, né, eu vou passar isso aqui para cá, plotar graficamente, a gente vai ter um gráfico do tipo LN, concentração de A, com o tempo, e aí vamos ter um gráfico com esse perfil daqui, ó, em que esse ponto onde a reta corta o eixo dos LN de A, vai ser o nosso LN de A zero, e a inclinação dessa reta aqui, tangente de teta, vai ser dado por menos K. Então, fazendo o tratamento gráfico, de uma reação de primeira ordem, plotando o gráfico, a gente vai obter duas informações, né, é, aonde a reta corta o eixo, que é o coeficiente linear, que é o LN de A zero, e a nossa constante de velocidade, e determinando a constante de velocidade, naturalmente, a gente vai determinar a lei da velocidade que descreve essa reação, tá, então, é o que eu fiz aqui, né, exatamente, só repetir, menos DA, A igual K, DT, integrando de A zero no tempo T até A no tempo T, a gente chega aqui a essa expressão daqui, tá, se ainda quiser aplicar exponencial, a gente tem que A igual a zero vezes A elevado a menos KT, e o tempo de meia-vida, como é que funciona o tempo de meia-vida nessa história? O que que seria o tempo de meia-vida por definição? Tempo de meia-vida é o tempo necessário pra a quantidade de uma amostra chegar a metade da concentração inicial, então, se eu substituir o meu tempo de meia-vida, né, o conceito de tempo de meia-vida nessa equação, a gente vai ter que, né, no lugar de A zero, de A, eu vou ter A zero sobre 2, vai ser igual a zero vezes E elevado a menos KT, tempo de meia-vida. Aplicando o tempo de meia-vida, quer dizer, o conceito de logaritmo, a gente vai ter que tempo de meia-vida vai ser dado por LN de 2 sobre K, isso para uma reação de primeira ordem, tá? Esse tipo de reação, gente, reação de primeira ordem, né, ele é danado para cair em questões de mestrado, né, de mestrado da UFRJ, e da UFSCar. Tá? É o tipo de questão que geralmente eles pedem muito em UFRJ e UFSCar. Qual o tempo de meia-vida da uma reação tal, que sabe-se que ela é de primeira ordem, qual o tempo de meia-vida dessa reação? Gente, LN de 2 sobre K. É simples assim, é direto assim, tá? Ah, e se eu esquecer que é LN de 2 sobre K? É só deduzir, tá? Então, como eu falei, né, aonde a reta corta o eixo dos LN de A é o LN de A0 e a tangente de teta nos fornece o menos K. Alguma dúvida até aí, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá tranquilo. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui, né? Reação de segunda ordem. Bem, na reação de segunda ordem, deixa eu ver aqui, beleza, Jéssica escreveu tranquilo, a gente tem o seguinte, né, que o nosso menos de A, de T vai depender da quantidade de A e de B. Para a reação de segunda ordem, a gente tem dois casos. Em o caso mais simples, em que a concentração de A é igual à concentração de B, aí fica fácil. Se a concentração de A é igual à concentração de B, a gente tem que menos de A, de T é igual K vezes A2. Separando as variáveis e integrando com os limites usuais, a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó, que 1 sobre A é igual a 1 sobre A0 mais KT. E aí, para fazer o tratamento gráfico disso, eu vou plotar, né, o meu Y como sendo 1 sobre A, a minha constante como sendo 1 sobre A0, porque eu escrevendo na forma de função inversa, é uma forma que eu consigo também de plotar uma reta. Então, se a minha reta sai com esse perfil que advinda de uma função que é o inverso das concentrações, e essa função é uma reta crescente, isso aqui vai representar para a gente o quê? Vai representar para a gente uma reação de segunda ordem. Tá? É uma reação de segunda ordem. Tá? Enquanto uma reação que eu tenho no eixo YLN com T no eixo X tiver uma reta decrescente, vai representar para a gente uma reação de primeira ordem. Tá? Então, beleza. E o tempo de meia-vida de uma reação de segunda ordem? Como que a gente determina o tempo de meia-vida de uma reação de segunda ordem? É só uma álgebra básica aqui, né? começando que pelo conceito de tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a chegue a zero sobre dois. Substituindo isso nessa equação, a gente vai ter um sobre a zero sobre dois mais um quer dizer igual, né? Um sobre a zero mais k vezes tempo de meia-vida e aí a zero sobre dois eu vou ter aqui que o meu dois sobre a zero menos um sobre a zero ele é igual a k vezes um sobre t de meia-vida então eu tenho o que? Que o tempo de meia-vida para uma equação de segunda ordem com concentração de A igual a concentração de B vai ser dado por um sobre k vezes concentração de A zero notem o seguinte que enquanto a reação de na reação de primeira ordem o tempo de meia-vida independe da concentração dos reagentes na reação de segunda ordem para este caso de A igual a B o tempo de meia-vida vai depender da concentração inicial de A que é o nosso A zero tá segundo caso concentração de A diferente da concentração de B então separando as variáveis a gente vai ter isso agora para integrar isso a gente vai ter que aplicar um recurso matemático utilizando-se de algumas definições vamos chamar o nosso x de diminuição da concentração de A e B no tempo T em que o A é a concentração inicial de A A zero e o B é a concentração inicial de B que é o B zero o A menos x vai ser a concentração do reagente A no tempo T igual a concentração de A e o B menos x concentração de B no tempo T igual concentração de B substituindo as nossas variáveis para ficar mais fácil dx sobre A menos x vezes B menos x é igual K dt e aplicando o método de separação de variáveis de integração para separação de variáveis a gente tem que que o nosso M vezes B menos x mais N vezes A menos x isso aqui é o método de integração tem que ser igual a 1 daí para A igual a x o nosso M vai ser dado por 1 sobre B menos A e para B igual a x o nosso N vai ser dado sobre 1 sobre A menos B jogando isso dentro da integral e resolvendo nos seus limites de integração de 0 a x e de 0 a t a gente vai chegar nessa expressão separamos as variáveis a partir daí ln de A menos ln de A menos ln de B mais ln de B0 é igual a concentração de A menos concentração de B0 vezes Kt daí o nosso ln de A sobre B concentração de A sobre B vai ser ln de A0 sobre B0 mais concentração de A0 menos B0 vezes Kt e aí daí a gente pode plotar o seguinte gráfico no eixo Y a gente utilizar o ln de A com B e o ponto onde a reta corta o eixo Y vai nos fornecer o ln de A0 sobre B0 e a tangente de θ vai nos dar a concentração de A0 menos B0 vezes K vezes K e o tempo de meia-vida para uma equação de segunda ordem só é válido para só é válido para este tipo de equação tá ele só é válido para o primeiro caso que concentração de A é igual concentração de B por quê? porque não tem como medirmos simultaneamente quando A e B vão a metade tá então é uma observação importante aqui seguindo aqui reação de ordem zero bem reação de ordem zero independe da concentração de qualquer reagente ou qualquer produto então a gente pode escrever se escrever isso em função de A a gente vai ter que menos dA dt igual a K menos d concentração de A igual a K dt e o tempo de meia-vida vai ser dado por né aplicando aqui concentração inicial de A sobre 2K tá então a gente tem que ela vai ter esse perfil no eixo Y né teremos a concentração de A aonde a reta corta o eixo Y concentração inicial de A e a tangente de θ vai nos fornecer menos K e o tempo de meia-vida resolvendo aplicando isso vamos ter que o tempo de meia-vida vai ser dado por concentração de A zero sobre 2K agora para finalizar né a gente vai deixar para a aula que vem a nossa equação de terceira ordem e depois os exercícios né reação de Pseudo primeira ordem o que que seria uma reação de Pseudo primeira ordem esse tipo de informação Pseudo primeira ordem ele é muito útil para a gente resolver problemas complexos por exemplo de reações de segunda ordem ou terceira ordem a gente poderia transformar uma reação de segunda ordem em uma reação de Pseudo primeira ordem como fazer isso bem em fisicoquímica experimental um dos experimentos é esse você pega uma reação você vai tratar experimentalmente uma reação de segunda ordem e transformá-la numa reação de primeira ordem como é tornando por exemplo a concentração de B muito maior do que a concentração de A isso vai implicar em que numa concentração de B praticamente constante e com isso a gente varia só a concentração de A quando a concentração de B é muito maior que a concentração de A e o B fica praticamente constante a gente aplicando aqui separação de variáveis e tudo mais a gente vai chegar numa equação simples de primeira ordem considerando o nosso B constante então daí como que ficaria a nossa expressão eu teria separando as variáveis menos de concentração de A sobre A é igual vou já passar esse menos para o outro lado aqui tá menos de A de concentração de A sobre A vai ser igual menos K vezes concentração de B vezes é o nosso DT às vezes essa caneta aqui vai vezes o nosso DT aplicando a integração A0 indo a A e o tempo indo de um tempo zero a um tempo T a gente vai ter que o LN de A menos LN de A zero vai ser dado por menos K concentração de B vezes T daí o nosso LN de A vai ser dado por LN de A zero menos K D vezes T em que se a gente plotar isso graficamente a gente vai ter o seguinte no eixo Y eu tenho meu LN de A é uma reta decrescente aqui eu vou ter o meu LN de A zero e na tangente da inclinação a gente vai ter o menos K D e se eu quiser o tempo de meia vida tá tempo de meia vida é o tempo que a concentração de A chega a metade e como a concentração de B é muito maior que A é praticamente constante a gente determina facilmente o tempo de meia vida para esse tipo de reação também tranquilo gente beleza então a gente pode ficar hoje encerrar a aula de hoje na aula que vem a gente continua em reação de terceira ordem finaliza eu passo alguns exercícios para vocês praticarem e aí dúvidas a gente vai discutindo no decorrer da semana eu falei que eu precisaria de mais uma aula né seria essa e mais a semana que vem para depois a gente fazer nossa avaliação não é isso e aí como trabalho final a gente eu ainda a gente vai discutir ainda de repente passar um trabalhinho sobre cinética ah não já está lá teoria das colisões tá já está no nosso plano lá determinado lá né trabalhinho sobre teoria das colisões para a gente finalizar tá eu vou separar uns artigos aí inclusive um artigo meu tá que vai ajudar muito quando a gente discutir resolução determinação experimental da cinética de reação tá essa brincadeira foi uma colaboração que eu fiz com professor Eloy da UFIS né e o aluno dele acabou é é se transformando no meu coorientando de doutorado e esse trabalho é